A polícia já começou as investigações para descobrir quem teria assassinado um jovem ontem aqui em Blumenau. Esse crime, minha gente, aconteceu no bairro Fidelis, região norte da cidade. E este foi o 24º homicídio do ano aqui na cidade. Acompanhe. O corpo foi encontrado nesta região do bairro Fidelis, no local conhecido como Parque Santo Antônio. A estrutura está abandonada há anos e é utilizada frequentemente por usuários de drogas. Segundo informações do IGP, um jovem foi morto com sete disparos de arma de fogo. Pelas marcas no chão, o crime aconteceu lá em cima, na curva do asfalto, praticamente no meio da rua. Mas, segundo a polícia, eles acreditam que tenham arrastado o jovem até aqui embaixo, por cerca de 50 metros. Uma pessoa que passava aqui pelo local por volta das 5 horas da tarde, viu a vítima aqui já sem vida e chamou a polícia. O jovem foi identificado como Daniel Degan, de 21 anos de idade. Ele é natural de Blumenau. A família já fez o reconhecimento no IGP e o enterro será nesta quinta-feira. Daniel já teve passagens por posse de drogas. A polícia já começou as investigações para descobrir quem teria cometido o crime e quais as motivações. Esse foi o 24º homicídio do ano em Blumenau.